Música Não há Deus que faz as mesmas obras como as que fazes tu, Jesus disse se tu creres tu verás a glória de Deus, Jesus disse se tu creres tu verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, Jesus disse se tu creres tu verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, Jesus disse se tu creres tu verás a glória de Deus,